Diversos afogamentos aqui na nossa região, muito triste, três deles. Um foi em Itaúna, Roseli, na zona rural de Itaúna. Um jovem de 20 anos morreu após se afogar em um poço na zona rural. Ele chegou a ser resgatado pelo corpo de bombeiros que tentaram fazer ressuscitação, mas infelizmente, após 40 minutos, ele não resistiu e morreu durante o percurso para o hospital São Manuel. Manuel Gonçalves, perdão. Ele foi encontrado a 4 metros de profundidade. O segundo caso, Roseli, foi em São João Batista do Glória. Ali um estudante peruano da Universidade de São Carlos, da USP de São Carlos. Ele foi identificado morto também lá. Ele estava no Glória com alguns grupos de amigos e foram nadar perto da MG 050 e acabou se afogando. Eles contaram para os bombeiros que lá tem sinalização, porém, e contaram também com a ajuda de um funcionário do local, mas mesmo assim não foi possível evitar a tragédia. Ele morreu lá afogado. Que triste. Muito triste. Também, Roseli, em Formiga, aqui na comunidade de Santa Rita, também outra ocorrência de afogamento. Um jovem de 21 anos, dessa vez, morreu também após se afogar e foi encontrado próximo ali à queda de uma cachoeira. Muito triste. A polícia fez a perícia e também já liberou o corpo e para a família. Muito triste. Teve um outro afogamento também, não na nossa região, mas também em Minas Gerais, né, João Vitor? Isso, Roseli, na Zona da Mata, inclusive o jovem também de 20 anos, era conhecido ali nas redes sociais, ele tinha uma plataforma no TikTok, ele era popular lá, contava com 1 milhão e 600 mil seguidores e, pois é, foi encontrado morto ali na região de Juiz de Fora, na Zona Mata, aqui de Minas Gerais. Muito triste. A gente solidariza com a família e amigos do Gabriel Neto. Sim, infelizmente, nessa época de verão, as pessoas vão aí para as cachoeiras, para as represas e acham que está tudo bem. Às vezes, dá uma câimbra e não consegue mais voltar. Tem que tomar muito cuidado, né, João Vitor? Muito cuidado, Roseli. Inclusive, nessa época de chuvas, como está sendo esse mês de janeiro e também, Roseli, como informamos aqui no Jornal da Onda, muitos desses lugares estão, inclusive, interditados e as pessoas não estão respeitando a interdição do local, indo, banhando, fazendo atividades e acaba acontecendo essa tragédia. Então, pessoal, fique muito atento. A água não é brincadeira. Tem que saber, tem que ter cuidado.